Agora sim eu vou mostrar o quão eficiente é o Skook Sensor dentro do Minecraft através desse sistema simples que eu acabei de montar aqui, galera Só se liga nisso aqui, bora lá E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então bom, hoje estamos aqui em um vídeo muito massa Porque hoje é a continuação do primeiro vídeo que eu gravei hoje do Minecraft Skook Sensor E hoje a gente vai falar o porquê esse bloco, esse item dentro do Minecraft pode fazer com que a Redstone fique meio que ultrapassada Na verdade, meio que não, mas ao mesmo tempo sim, porque a Redstone vai continuar sendo muito importante para o Skook Sensor E o Skook Sensor vai ser muito importante para a Redstone também Ou seja, os dois vão se complementar dentro do Minecraft, trazendo uma experiência, cara Absurda Absurdamente incrível Provavelmente o Skook Sensor vai ser um dos melhores blocos dessa nova atualização Muito provavelmente, tá galerinha? As coisas que as pessoas vão poder fazer com o Skook Sensor dentro do Minecraft vai ser incrível Lembrando que no tempo que o Minecraft adicionou o sistema de Redstone Foi onde que o Minecraft estourou dentro do YouTube Com tutoriais de como fazer porta automática, do Vinícius 13 e tudo mais, do Monark E vídeos ensinando a usar a Redstone Porque naquela época a Redstone ninguém sabia Todo mundo estava aprendendo Até mesmo a própria Mojang não sabia como é que funcionava direito Mas tudo bem, tamo junto, né velho? Na verdade ela sabia, mas não sabia o quão incrível eram as construções E a criatividade dos jogadores dentro do Minecraft Para criar coisas incríveis dentro do Minecraft através da Redstone Tendo em mente que criaram um computador Um computador Os malucos criaram um computador dentro do Minecraft, tá? Com Redstone É exatamente isso Ah, Stux, tô tá mentindo Como é que os caras criam um computador dentro do Minecraft? Meu brother Tem até vídeos de pessoas criando coisas Cara, eles colocaram um celular dentro do Minecraft Tem um celular, o Minecraft, e tu controla o celular, velho E ele funciona, velho E tu assiste vídeo no YouTube Direto do Minecraft Não é mod, é Redstone E Command Block É, Command Block Preciso de Command Block Command Block e Redstone são É, 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 tipo feijão e arroz, entende? Então, barra, give Estruquezinhos, Command Block, galerinha Temos aqui Ah, antes de começar o vídeo, se você puder deixar aquele likezão Tamo junto, também se inscreve aqui no canal Que eu faço dois vídeos todos os dias Os 14 e 15 e as 8 e 15 Atrasa, às vezes? Atrasa um pouquinho Mas sempre sabe, tá? Enfim, galerinha Bora que bora continuar aqui pro vídeo Redstone e Command Block É Green Card Tá, galerinha? Uh, eu adoro isso aqui, mano Essa atualização da 1.66 Trouxe o Dot e o Cross Dentro do Minecraft Dot, que é o ponto de Redstone E o Cross, que é uma cruz, né? Um... um xzinho, tá? Isso daqui foi muito bom Na moral, Minecraft Parabéns por isso aqui, velho Cara, é incrível, velho É incrível o que o Minecraft conseguiu fazer com isso aqui, mano É incrível, velho Muito, muito legal Tá? Enfim Redstone e Command Block São coisas que são Impressionamente Impressionamente incríveis dentro do Minecraft, tá? Mas agora temos um novo item dentro do Minecraft Que é pra desbancar eles Não, não necessariamente, tá? Mas é o Skook Sensor Ok, galera? Esse daqui é um dos melhores blocos E é um bloco via... Wi-Fi Wi-Fi Wireless Sei lá, galerinha Porque Vamos supor que Eu quero ativar uma coisa de Redstone Lá longe Tá? Bem lá longe, tá? E a gente precisa de alguma maneira Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer de um sistema Muitos índios Tá, galerinha? Vamos colocar aqui um pistão Mas vamos ver É uma coisa muito, muito, muito Simples mesmo, velho Barra, weather, clear 9, 9, 9 Sai daqui, chuva Que coisa chata, velho Sai daqui, meu brother Já tá chovendo na minha casa Ainda mais aqui Ó, por exemplo Vamos colocar aqui, ó Barra, give Vai ser give Stokes Eu vou ganhar uma caça boat Vai Vamos lá ver, galera Não é pra ativar agora, não Ó, vamos lá Vou jogar alguma coisinha perto dela E... Vocês viram? Vocês... Vocês entenderam a parada, velho? Olha isso Vou fazer de novo, tá? Só pra vocês terem uma ideia, tá? Vamos colocar um bloquinho aqui Ok Vamos lá Vamos ativar novamente Ah! É o Stick Pistol que eu queria, velho Porque não pegou, velho Uh, que coisa chata, cara Vamos lá, ó Vamos jogar aqui, galera E ele vai ativar Vamos jogar mais ou menos aqui E ele ativou Vamos jogar mais ou menos aqui E ele ativou Vamos jogar aqui Será que ele ativa? Hum, aqui Ei, tropei o bloco O item, velho Aqui ele já não ativa É, ativou Conseguiu ativar Mas não chegou lá, ó É porque quanto mais forte é o som Mais frequência ele vai mandar Mais energia ele vai mandar Através das Redstone, tá, galera? Cara É um bloco Que vai ajudar demais Dentro do Minecraft A construir coisas Dentro do jogo, velho Por exemplo Eu vou dar uma ideia Pra vocês, tá? Olha só Olha essa minha ideia aqui E ver se vocês conseguem entender Galera Muito legal, tá? Essa minha ideia aqui é genial Ok? Ó, vamos Por exemplo A gente pega aqui Isso daqui Coloca aqui Eu não sei se é o dispenser Ou o dropper Acho que é o dispenser, né? Que ele liga assim Ele faz Ele joga o bloquinho, né? É Esse mesmo, ó Galera Vamos lá E ele vai jogar Onde isso daqui? Deixa eu ver até onde que ele joga Deixa eu ver É, ele joga mais ou menos Até aqui Beleza Então vamos fazer o seguinte Vamos colocar um Skooksensor Mais ou menos aqui Tá? Mais ou menos nessa parte Ok? E ele vai ativar Por exemplo Alguma coisa que eu queira ativar Lá na frente Mais ou menos aqui, tá? Aqui já tá bom E ok Vamos colocar aqui E aí ele ativou Beleza, né galerinha? Perfeito, né? Agora Olha o que a gente vai fazer Vamos tirar essa daqui Tá? Vamos pegar esse negocinho Isso aqui E isso aqui Tá? E a gente vem pra cá Ok? Desse jeito aqui Bem interessante Bem de boinha De entender O que que eu estou fazendo Né galerinha? E beleza galera Ah, deixa eu vir aqui Fazer o seguinte Deixa eu colocar essa porta Assim dessa forma Não Aí, boa Enfim, bora lá Agora sim eu vou mostrar O quão eficiente É o Skooksensor dentro do Minecraft Através desse sistema simples Que eu acabei de montar aqui Galera Só se liga nisso aqui Bora lá Então Isso daqui vai Vamos supor que você tem Um equipamento muito grande E você não quer gastar headstone Como por exemplo Pegar headstone Daqui E ligando Até chegar aqui Nessa parada Sabe? Você não quer Né velho Vai demorar muito E é muito item Então você Meio que Em curto caminho Ou seja Tirou uma parte Olha só Vamos supor Vamos ligar aqui E olha lá Ó Ativou velho Cara Isso daqui É genial Mano Ó Novamente Olha lá Ele ativa De longe Galera Claro que Existem Outras ideias Sobre Isso daqui Tá galerinha Não necessariamente Vai ser dessa forma Que o pessoal vai usar Esse sistema de headstone Junto com o Skulk Sensor Tá galerinha Mas de outras maneiras Também Isso daqui mostra O quão eficiente Vai ser o Skulk Sensor Dentro do Minecraft Eu simplesmente achei Eu simplesmente achei Achei genial Esse bloco aqui É incrível É um dos melhores blocos Que a gente vai ter Dentro do Minecraft E vocês podem ter certeza Que vai ter muitos mapas Muitos mini games Que vão ser usados Esse Skulk Sensor Por exemplo Vamos usar ele Dessa forma Aqui galerinha Ó Vamos colocar um Skulk Sensor Mais ou menos Aqui nessa parte Tá E eu vou colocar aqui Headstone Headstone Aqui eu vou colocar Um bloquinho Pra travar Esse bloco de headstone Aqui Tá Ok E aí ele vai ativar Ele sempre vai estar ativado Assim dessa forma Né galerinha E agora o que eu vou fazer Na verdade eu não queria ele ativado Eu queria ele desativado Na verdade Mas não tem problema Vamos Acho que se eu fizer assim Dessa forma Colocar assim Ele vai ficar ativado Ou Como é que ele vai ficar aqui Deixa eu ver Ah ele não ficou ativado Tá É eu não sei muito bem Como é que funciona Na headstone Mas eu vou mostrar De qualquer forma Aqui pra vocês Tá meu brother Olha só Por exemplo galerinha A gente tem aqui Essa parada aqui Pronto E agora ele vai ativar Ó Era pra ele ativar Era pra Era pra você Ah eu coloquei no lado errado Também Aí o estoquezinho Também já tá sendo Bem burrinho Né velho Enfim Temos aqui Ele ligando na headstone Mano eu não sei Não sei Eu vou colocar Negócio ali né velho Enfim Ó vamos andando E ele liga pra gente Ó Ele liga pra gente Literalmente Vai Vai Eita hora demais velho Só andando Mano você precisar Clicar em nada Absolutamente incrível Vou deixar outro vídeo Vou deixar outro vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Tamo junto e valeu